Olá amigos, Salles Armelho passando simplesmente para desejar um Feliz Natal com muita alegria, com muita saúde, com muita paz e dizer que não vou chamar o nome de todos os meus amigos porque é gente demais temos praticamente quase 3 mil pessoas no meu Zap e isso aí na realidade tomaria muito tempo, o vídeo ficaria muito grande mas desejar a todos os meus irmãos e amigos que tem me acompanhado pelos veículos de comunicações Zap, Instagram, Youtube, Face muito obrigado a todos eu continuo aqui à disposição de todos os meus irmãos e amigos pedindo ao nosso Senhor, Deus Todo-Poderoso, que dê o Seu próprio Filho para que na realidade pudesse nos salvar do pecado, nos livrar do pecado que Ele possa dar a todos vocês muita saúde, muitas bênçãos e que o que os senhores ou senhoras desejem nesse momento venha pelas mãos de Cristo para a salvação e para a bênção de todos e não tenho palavras bonitas, né? sou uma pessoa que trabalha no dia a dia com a vida mecânica com a vida difícil, com a vida de muitas situações mas de coração desejo a todos muita paz, muita saúde, muitas bênçãos um Feliz Natal a todos e seu irmão Sales Armeiro um grande abraço